Quando eu tava quase desistindo da dieta e me disseram, como você emagreceu? Aí eu disse, foco, determinação, esforço, plano alimentar, quarentena. E uma vez, né, eu afim de ajeitar meu celular, aí eu fui onde conserta, né? Aí eu cheguei lá, ei, tu prefere ajeitar meu celular de graça ou que eu leve tudinho? Alô, polícia, tem um monte de gente me seguindo. Calma, senhor, onde você está? Eu tô no Tik Tok. Ela tá só indo pra real. Eu nunca, eu já Fecha a boca pra martigar, Julieto Que? Seu jeito de martigar tá incomodando Como assim? Fecha a boca pra martigar Hã? Me fuleira! Ah, tava martigando bosta aí? Ui, a Maria só tava chupando um xicré Não, mas eu gosto de você Você tem jeito que vai dar pra ator? Não, não Mas meu filho, você tem a cara da televisão Mas eu não dou Mas você tem pinta de galã? Não é minha mesma, não é nada de ninguém não Deixa de ser idiota Eu não dou, porra, tu quer forçar a gente coisar? Oi, coronavírus Faça os talcão de a... Você sabe o preço da gente ficar em casa de uma sexta-feira sem sextar? Sem dizer sextão! Sextão com essa de saudade? Você usa drogas? Não, só bebo cerveja E você bebeu um pouquinho até, bom hein? É, sim, bebi um pouquinho Tá falando mole? Sim, tô falando mole O que a sua família fala pra você? Ah, eles me aceitam, né? Felizmente, minha família me aceita As outras que morram de inveja Quê? As outras que morram de inveja As outras bichas que morram de inveja Minha família me aceita, querida Você canta, dança Você fala alguma coisinha de tipo assim? Não vou nem te comentar o que eu faço Esse aqui é o outro suspeito Vamos falar com ele aqui Qual que é o seu envolvimento aí nesse roubo, nessa chuscaria? Você filma e fala Você é o bicho é o mesmo, hein, doido? Você é o bicho, hein, doido?